Bem-vindos a mais um vídeo de React de Edmauer Vault vs Simulator. E hoje eu vou reagir a essa passarela cheia de armadilhas gigantescas e giratórias. Pra começar, primeiros desafiantes, o Espinossauro e o T-Rex. Caraca, eles estão postando corrida. Mano, eu falo que o Espinossauro vai vencer. Ó, o T-Rex já levou bem nas costas um perfurante. Caraca, velho, olha a pancada do perfurador. Nossa, mas pra chegar no porco vai ser impossível, cara. Olha essa marreta cheia de ossos perfurantes. Mano, por pouco, ele quase pegou o porco. Ele quase pegou o porcão, só que, mano, tá impossível. Não tem como desgrudar, velho. Aí, grudou, ficou de ponta cabeça dos Espinossauro. O T-Rex já foi pego ali na primeira armadilha e já ficou por lá mesmo. Só que o Espinossauro tá vivo, mas foi jogado pro abismo. Eliminados. Próximos desafiantes. O nosso dinossauro, cabeça vermelha e corpo verde, já levou. Mano, olha a força dessa armadilha giratória. E o Carnossauro, velho. Tadinho. Não dá nem chance. Alossauro e Charlatossauro, um nome bem esquisitão. Caraca, ele desviou, abaixou a cabeça e seguiu firme. Alossauro, será que você vai ser o primeiro campeão? Mas não tem como. Essa armadilha aí no final. Mano, olha, ele conseguiu. Olha, jogou o porco nos espinhos, mano. Ó, esse tá vivo. Cara, as armadilhas são super rápidas, super fortes. Só que a vida dos dinossauros também é muito grande. Nosso dinossauro herbívoro. E o nosso cabeçudo rapidão. Mano, a vida do herbívoro é pequenininha. Então eu jogo que ele não vai conseguir chegar no final. Agora, o nosso rapidão cabeção. Se ele for esperto, ele vence o desafio, hein? Ó, mano, só que o herbívoro tá atrapalhando ele? Se lascou. Não tem como escapar. Acelerou e os dois levaram. Será que é mais uma passarela impossível com desafios impossíveis, cara? Ninguém consegue passar? Cara, impossível. A vida deles tá muito grande, porque eles não morrem com os espinhos. Só que quando chega aqui, ó. Já era, velho. Eles ficam grudados ali, eles ficam espetados. Não tem como, mano. O Dino tem que ser pequeno e super veloz. Que é tudo ao contrário do nosso pescoçudão, velho. Deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora bater a meta de 3 mil likes pra eu continuar esses vídeos maneirões. De react das armadilhas. Aqui no Animal Revolte vs. Simulator. E, mano, eu não acredito que o pescoçudão vai conseguir passar. Mano, olha a força dele. Eu não acredito. É que ele levou no pescoço, cara. O pescoço dele é frágil. Tá vivo. Na voltou das cinzas. O que é isso, pescoçudão? Abaixa o pescoço, cara. Vai ficar preso porque se não abaixou, se lascou também. Hidra e Minotauro para finalizar. Mano, ninguém vai vencer. Começamos com um desafio impossível, mano. Minotauro levou na cabeça. Bora pro próximo desafio. Próximo desafio. Quem consegue escapar das lâminas giratórias e dos trituradores. Mano, essa fase também tá muito difícil. E o nosso coelhão gordão e o nosso Batman. O amigão ali já morreu. Eu nem vi quem era. Mano, caraca, eles estão desviosos. Olha o coelhão. Bugou tudo, mano. O coelhão. Batman, eu não acredito. Mano, você conseguiu tropeçar, cara. No finalzinho. E o coelhão se explodiu todo. Primeiros desafiantes se lascaram. O Bonnie, o Springtrap, esse coelhão. E o menininho ali. Mano, não conseguiram passar nem pelas lâminas. Já foram eliminados? Só falta o Bonnie. Bonnie, é só se esquivar das lâminas afiadas. Chega na cara. Pô, cara. Mas você perde o equilíbrio no final, você se lasca. Coelhão Bonnie. Eliminado. E se explodiu todo. Próximos personagens. O Foxy. Aquele amigão que eu não sei. E o outro amigão que eu não sei. Todos os personagens que eu errar o nome ou não saber comentar. Vocês comentem aí pra me ajudar, hein. Caraca, Foxy. Você é o cara. Você passou pelas lâminas. E tropeçou de novo. Igual um besta. E explodiu. Caraca, será que ninguém vai vencer? Ué, esse é um Bonnie diferente? Pô, cara. Essa raposa raposona ali? Vai lá, cara. Pô, moleque. Bonnie. Bonnie diferentão. Pô, cara. Ninguém vai conseguir chegar no final e destruir as armadilhas? Caraca, que difícil, hein. Mano, essa aqui é a menininha do Roblox? Ele ali, eu nem vi o que era. Menininha do Roblox é a tua chance de vencer, hein. Passou as lâminas. Não tropeça. Não tropeça. Deu de cara no totem. E conseguiu vencer antes de ser eliminada. O que é esses bichos aqui? Um ET, o carinha do Roblox que eu conheço. E aquele outro ali? Eu já vi ele. Mas não lembro o nome também. Levou. Pô, e a vida dele é grande, hein, mano. Ele vai conseguir vencer. Ele ataca a distância, só que ele erra tudo. Ele erra tudo, mas ele vai conseguir vencer. Boa demais, amigão. Não se esqueça, galera. Deixa o like e se inscreva no canal. Bora bater 3 mil likes, porque o Carnificina tá vindo. E capotou. E só sobrou... Ele vai voltar. O cara da oficina vai voltar pro jogo. Não, explodiu. E só sobrou o gato. Que conseguiu vencer o gato preto, hein, mano. O gato preto. Kissy Missy, Freddy e Huggy. Ó, 3 personagens super conhecidos. Ah, mano, não acredito que ninguém vai vencer. Aqui esse Missy já se lascou. O Huggy Huggy é um bestão. Já tropeçou e foi pro abismo. Só sobrou o Freddy. E o Freddy merece muito ganhar, mano. Pô, cara, mas... Que isso, mano? Ninguém tem sorte. Nossa, ele se esborrachou na parede, velho. Papai Noel, Luigi e o cachorrinho, que já foi cortado no meio. Luigi já foi cortado no meio. E o Papai Noel com os presentes. Ó, só pular. Pulou, boa. Parou, acelerou. Boa, moleque. Nossa, deu certo. Ele vai conseguir vencer. Boa demais. Bora pro próximo desafio. Próximo desafio também é uma passarela impossível. Praticamente impossível. Que no final tem uma cabeça gigantesca de Spinosauro. E se você passar ela, você chega na coroa e vence o desafio. Já começou com o lobisomem, o gigante da colina e o nosso Gorgon. Caraca, e tem um super triturador no começo, mano. Que quem não tem o salto vai acontecer igual os caras ali, velho. Furo triturado. E caiu direto na boca do Spinosauro. Mano, e embaixo ainda tem Carnossauros ali, velho. Batman, Homem-Aranha. E o Robin, né? E o Robin. Caras, vocês precisam vencer. Vocês são super-heróis? Mas vocês percebem que é sempre o Batman que sobra. Mas dessa vez ele também se lascou. Velociraptor. O outro Dino que também parece o Velociraptor. E o Alossauro. E o Verdão Cabeça Vermelha. Morreu todos já? Pô, alguns tem que tá vivo. Boa, moleque. Pô, cara. Era só ter ido certinho na passarela. Você queria cair na boca do Spinosauro mesmo, né? Se lascaram também. Ó, e um virou comida dos Carnossauros. Bob Esponja 1, Bob Esponja 2, Siri Queijo e Lula Molusco. E perdeu o equilíbrio. Os dois se lascaram, velho. Mano, o Gordinho não pula. Ó, não dá. Não tem como. Foi de testa. Agora o Lula Molusco. Se ele levantar e pegar o caminho certo. Acelerou. Boa, conseguiu. Bem no meinho, cara. Com calma. Nossa, vai conseguir. Nossa, meu moleque. Olha a cara de ok dele. Levou. Mano, eu tinha certeza que ele ia conseguir. Luigi, Tartaruga Ninja e Mike. Luigi, não perde o equilíbrio. Que isso? Não perde o equilíbrio, cara. Tartaruga Ninja. Quis se matar mesmo, né? Foi triturado. E Mike vai cair de testa. Ele só tem testa. Caiu de testa. Wolverine e a família de gorilas. Cara, podia ter o cabritão, né? O nosso búfalo asiático consegue vencer esse desafio. Ele, o rinoceronte e o urso polar. Vai, cara. Vai, cara. Isso, cara. Boa, moleque. Vitória. Boa demais, gorilão. Coelhão. O nosso carneficina. E o amigão do Tebes. O personagem do Tebes já caiu de boca. Já perdeu vida. O nosso coelhão do Five Nights at Freddy. Perdeu o equilíbrio. Já se lascou. O carinha do Tebes já foi mordido. E só falta o carneficina. Que tá preso na estrutura ali de saída. Cara, é só dar um pulo. Ficou preso. Explodiu. Virou pedacinho. Virou pedacinho, cara. Sem chances. Agora sim. Esse time vai ter a vitória. Javali, porcão. Tigre. Búfalo asiático. Urso polar. Vai, búfalo asiático. Bem no meio, cara. Moleque boa. Moleque boa. Você vai vencer. Vai, cabritão. Ah, não, cara. Levou uma dentada. Foi jogado pra longe. Urso polar, é a tua vitória. Galera, bora. Pro próximo desafio com a vitória do urso polar. Pra finalizar os desafios madeirões. Esse daqui promete ser muito impossível. Por quê? Porque temos armadilhas de espinhos giratórios. E super socos com luvas. Mano, só que é muita armadilha, ó. É uma loucura total, cara. É muito difícil terminar essa passarela. Cavalão. Boa, moleque. Ó, perdeu o equilíbrio. Já vai levar uma espetada e um soco. Tem até soco, mano. Ó. Quase, mano. Quase. Rinoceronte. Nessa lerdeza, você não vai ganhar nunca. Mano. Alossauro. Vai, Alossauro. Nossa. Bem no meio da testa. Alguém precisa vencer. Será que vai ser o nosso gorilão com o arpão? Levou um socão. Levou outro socão. E levou um espetão. Galera, é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Socão. Socão é a nossa palavra secreta. Porque nessa passarela, quem não é esmagado, quem não é perfurado, leva um socão. Esmagou. E foi eliminado. Golem de lava. Passou por um. Levou um socão. Levou outro socão. E foi espetado. Eu acho que ninguém vai vencer. Ó. Vai, cara. Ai. Nossa. Nossa. Perfurou com tudo. Girafona. Levou um socão. E pegou bem nas costas. Vamos, cara. Não. Tem que ser muito rápido e pequenininho pra vencer, velho. Olha, olha a velocidade. Olha a velocidade do Wolverine. Vai conseguir. Vitória. Wolverine, boa. Vitória do Wolverine, hein. Caraca, velho. Eu gostei porque eu gosto muito do Wolverine, hein. Vai lá, Gorgon. Gorgon é bestão. Gorgon nem andar sábio, ó. Parou bem no meio da armadilha. E levou um espetão. Pescoçudão. Eu sinto muito, mas você não consegue vencer, cara. Você é muito grande, cara. Olha isso. Nossa. Ele é muito grande. Os dinossauros nas unidades mais massas não conseguem vencer porque eles são muito grandes, mano. Ô, elefante. Não vai. Com o T-Rex, a gente finaliza esse vídeo de armadilha. Nas armadilhas mais impossíveis do Animal Revolt in Battle Simulator. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Bora bater a meta de 3 mil likes. Valeu e... Tchau. 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 Abertura